E essa é a minha partida do dia óbvio, vai velho! E que isso as não tem? Quando eu conheci você não era assim Não tinha explicação de nada Não tenho medo da tua ameaça É pra você só se unir Mas é doença e você não assumir Se eu vou dar mal a sua tua vida E proibir Você não amanece Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu faço e sim De tudo que eu faço e incomoda Vou cessar o caminho da fota Se um dia eu vou dar uma vez a pra dar Eu juro que não for meu nome Então aprende a ser mulher Porque eu já aprendi a ser homem Pra você só se unir Mas é doença e você não assume Se eu vou dar mal acostumado a gritar e proibir Você não amanece Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu faço e sim Se tudo que eu faço e incomoda Você sabe o caminho da fota Se um dia eu vou dar pra te agradar Eu juro que dá por meu nome E não aprende a ser mulher Porque eu já aprendi a ser homem E não aprende a ser mulher Porque eu já aprendi a ser homem Valeu! Valeu!